E aí galera, aqui é o VALERONHO, o Reto querido que vamos ouvir para vocês! Tudo bem? Então galera, esse Ivan West que eu estava muito, muito ansioso para jogar esse jogo, ele acabou de sair, dia 22 de novembro. Então, vamos lá! Eu já tinha colocado antes um pouquinho da demo, um canal para vocês verem. Então, eu vou estar começando com 0, que é a sua versão completa do jogo. Vou estar jogando aqui, com o HD, com as configurações aqui, com a minha desistiu do movimento, AMD, eu tenho ideia, Intel, né? E o processamento eu vou deixar embaixo, porque é desnecessário, e só pesa o processador. Então... Aqui tá, belezinha! Belezinha! É um jogo de terceira pessoa, no modo de aventura, e tem sanguinário e violento. Aqueles que não gostam, né? Ficam avisados que é por maiores dos jogadores. Então, vamos lá! Ah, a gente tem um jogo de novo e muitos jogadores. E eu vou ao solo. Então, vai ter... Tá, dificuldade... Ahn... Temos até Cruel aqui, hein? Ahn... Vindas... Tá, eu vou... Eu vou no difícil... E eu faço... Na dificuldade... Tervou, tchau, tchau Tchau, tchau! Mãe de必ores Vir ngой Mas o rompo, esses vampiros continuou... Um grupo secreto menino com habilidades essenciales do Apple. Que proposta auxílio... Mas osde people internamente ifuam Atrav続icas do mal. Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 carrega suspeita difícil é basicão por enquanto esquiva a gente está com a mão eu tô jogando a manéia está galerinha por isso que eu tô tentando decorar os comandos e a beleza e o saco Opa! O que é isso? Pega! Não custa nosso tempo, Chester. Que 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 que? Que 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 que. Eu só não estou conseguindo aqui. Focar né. Né? É... não tá me dando... Ah, ele tem que ser... Esse... Corridinha. Beleza. Isso dá pra combar, hein? Beleza. Então nós temos nossa barra de sangue ali. Embaixo. Vermelhinho. E agora? Ah, eu tenho que me curar primeiro. Beleza. Gancho e soco. Tá, isso aí que a gente já tá fazendo. E ele pra cima. Hmm... Segui com bar. Tá. Tá. E aí. 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 E aí E aí. E aí Você está terminando, Pelo. É, mas o cara já tombou. Não sei se é para finalizar. Então, nós viemos de cima, né? Tá certo. Certo. Mortex. É muito dinheiro. Parece que você pode usar a mão! O que se faz? É um... Morri. É lógico. Eu tô tentando ver se ele tem foco aqui, mas ele não tem foco. Ah, peraí. É, realmente ele não tem foco. O certo era correr e porrada, né? Mas essa corridinha aqui tá no lugar errado. Tá, uma coisa que eu percebi também, que à medida que a gente vai batendo os inimigos, a gente vai enchendo aquela barrinha ali de cura. Ou eu... Vai, meu filho. É, esse chute também. A corrida e o chute aqui estão num local muito ruim pra manete. Que torna bem... Bem difícil, sendo que... É algo que a gente vai utilizar mais de uma vez, né? Beleza. Ó. É muito... Tá muito ruim esse negócio aqui de correr e... De correr e chutar. Parece que você pudesse usar uma mão. Só que... Esse tem que tá num R3 e no L3. Então... E como o meu manete não é das... Mil Maravilhas... Fica... Bem ruizinho, né? Aí... Fica bem difícil... Combate desse jeito. Bem difícil mesmo. E aí... Eu tentei esse que vale, mas não valeu de muita coisa não. O que é que é que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, o Arrow vai cair meu dinheiro para certeza. Pega-a! Jesus! É o primeiro lugar de BBQ em vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Revolver. É... Ele é bem... Estiloso, hein? Isso é o que eu chamo de game changer. Bem-vindo à América, diabo! O que é isso? É infinito? Ah, é infinito, meu amigo. É... 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 E aí Ok, vamos lá. Hã, pontos de interação. Tá, tem um caminho ali pra cima. Será que é pra lá que a gente tem que ir? Não. Tá, eu não vi um ponto de interação ali não, mas... Tá valendo. E aí, como é que a gente sobra? Ok, vamos dançar. Toma. Toma. Sim. Me... Que vai mais não? Não. Eu não vou com esse fogo! Qualquer coisa que faltou aqui é pular, né? E aí? Ah, vem aqui. Bem-vindo, meu amigo. Opa? Jesus, tem que ter cuidado. Daria mais o inimigo. Tá? 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 Não! Ok, Chester, agora eu estou maluco! E vamos pegar aquele filho de maluco! Lago Renzi, ainda no lixo do seu pai, eu diria. Eu ouvi que você estava em seu caminho para o Chester. O que é isso? Catering. Por que eu tenho... Não ideia. Eu quero que você... Esse grande, brilhante aqui não é bom para a sua pele sensível. Os sonhos não sabem o que eles vão fazer para mim. Um jogo divertido. Vamos testar essa teoria. Não, não! Não, não! Não, não, não! Pelomontville! Os caras estão em Pelomontville! Excelente escolha, Chester. E desde que você está sendo tão útil, nós precisamos de um guia. Considera isso uma promoção. Dizem! Pelomontville é um longo caminho do manor. Nós estamos com um pão aqui. Nós estávamos no De Bonho por três meses. Quanto mais algumas horas? Tivemos, meu filho. Mas seu pai vai ter seu cabelo como cabelo se não fazemos essa apresentação. Você está retiado. O que ele vai fazer? Fire você? Tivemos! 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 Boa Pessoa! Tivemos! Tivemos! Deixa eu ver uma coisa aqui, que esse, o Gama, tá, tá, mas as legendas, aracnofobia, pessoas que tem medo de aranha, a escala de Yu, você sabe que o canto está ali em frente de você. Oh, calma. Eu te disse que o meu saco não se recuperou depois do mudança. Mas, me parece que é o gráfico do jogo mesmo. É, realmente... Ok, pontos fracos. Beleza. Tá, a punição também é infinita, nesse aqui. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ele não recarrega, parece que ele recarrega automático também. Deixa eu ver. Tá, quando eu tô com a mira, a gente não corre, tá, não corre nem recarrega, então ele recarrega sozinho. O que é isso? O que é isso? A família de Calvert. Um outro tico quer ser. Não, isso não vai acontecer. Beleza. É, realmente o gama dele tá bem, bem forte. Deixa eu ver aqui se eu diminuo o gama fica melhor. É, não. É, realmente o gama aqui é muito exagerado, hein. Vamos ver. Também não. Tá, vamos ver muito. Tá, vamos ver. É, vamos ver, vamos ver mesmo. Pra onde agora? Ah, novo visual! Hummm... É, esse novo visual aqui, mas não tem... Nada assim que... De estado positivo, né? Será que tem algum lugar aqui que eu não vi? Não... Aqui não pega um baú, mas não tem mais nada... Aqui não tem mais nada... Não vai... Também não vai... Pra onde, meu amigo? Tchau! 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 Ah, tem uma escada aqui. Beleza, maleta aqui não quebra, aqui também não vai. Ok. 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 O que é isso? E aí Toma Tá Uma outra coisa que eu percebi também Finalizou o combate O sangue enche Então mesmo se a gente não tiver Com pouca barra de sangue Terminar o combate Já enche novamente Então Já tá bem de boa Esse explosão tá bem bonito também Realmente Não tem qualquer coisa que tá me incomodando Esse vermelhão dele Mas isso deve ser por causa do jogo mesmo Tá onde eu ir pra cá Desoiar né Mais dinheiro Mais dinheiro Ah Aqui já tá mais visível Mais da hora Cavalo de aranha Tinha dois caminhos né Ali pareceu o objetivo Mas eu quero desoiar No multiplayer Eu acredito que deve ser Com aquele Aquele personagem ali Que Tá nos ajudando né Pega pra cá Não Hum 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 Eu acho que na última vez que Bono esteja aqui em algum lugar. Acabou. Excelente. Você está vendo isso também? Você está fazendo isso. Mestre Renziade? Na primeira vez? O que você me leva para? Você está certo. Talvez um pouco de luz para se sentir no mood. Não, não precisa. Eu vejo isso agora. Claro! Glamour. Eu estou com isso. Hoje, Chester. Por favor, eu preciso concentrar. Não é tão fácil de separar a ilusão da sua base. O que é a base? Você não quer saber? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Você sabe o que? Vamos mudar. Eu vou pegar os explosões, você vai pegar a bomba. Isso é sobre a pão? Deixa lá. Não! Deixa lá. Eu quero saber. Para a guerra, é a succeed. They're Tem que dar conta desse grandão aqui, porque senão... Tô tentando mirar no... Tentando atirar ali no negócio aqui, mas... Tá vendo? Ele não atira! Tentando atirar a arquitetura, mas isso... Isso é algo... Tentando atirar a arquitetura... 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 Bomba manual. Hmm. Ok. Beleza. Tá. A gente... A gente pode usar as duas, né? Tanto o revolver e tanto o rifle aqui. Ah, claro. Opa. Opa. Vai tomar alguma outra coisa aqui. Tem coisa ali pra lá. Tem que ir pra cima. Tá. Isso aqui é pra encher a questão ali da... Nossa sangue. Alguma coisa aqui? Não. Ah, tá. Ah, isso aqui era só o outro caminho, ó. Ah. Isso aqui era só o outro caminho, ó. Ah, não tem o suficiente. Ah, não tem o suficiente. Não tem o caminho pra cá. Alguma coisa? Não dá pra ir pra lá. Não dá pra ir pra lá. Entendi por que que veio pra cá. Não dá pra ir pra lá. A espécie, irmãs e irmãs, nós não somos brancos, não somos nascidos. Nós chegamos à vida quando nós aceitamos o dono de mudança. Nosso poderes são muitos e eles nos serviram bem. A arte do glamour nos deu segurança através da secreção, mas eu tenho medo que nós se tornamos vítimas do progresso. Mais tarde, a tecnologia humana encontrará um caminho para ver o passado das nossas ilusões. Eles nos expõem e nos demonizam e nos fazem o nosso inimigo ultimado. Inevitamente, nós vamos nos tornarão os inferiores. Muito bem. Ah? Vou jogar vocês lá em baixo, que maluco. E aí companheiro, você morreu em um lugar ruim. E aí companheiro, você morreu em um lugar ruim. Vamos lá. Ah. Ok, não se me riu. 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 Não se me riu. Ok, 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 não se me riu. Há uma oportunidade que nós possamos perdermos. Eu proponho que nós atrasamos com meu novo assédio. Nós podemos controlar a mudança. Reclame o lugar do sanguíruso em cima da cadeia. Você controla a mudança? Você é louco? Mesmo sugester que isso seja blasfemoso. Dominic, irmão, essas são momentos blasfemoso. Mesmo meus métodos podem muito bem ser em variante com nossa tradição. Eu posso te dizer uma coisa. Se nós não adaptamos, nós vamos morrer. Eu não vou permitir que você e sua maldade nos levamos à annihilação. Dita Davao, de um grande crime de conspiração contra seu próprio tipo, eu sento você e sua vida para a verdadeira morte. Eu te disse, pai. Eles não ouviriam. Nós precisamos tentar, Felicity. Nosso trabalho será muito mais fácil se pudermos ajudá-los a entender. Se não pudermos... ... ... ... ... ... ... ... Força também! 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 Força também!